Depois de várias discussões, não sei porquê, acho que era um negócio de uma tal de pistola, o autor Zé Bétio conseguiu classificar esta música, Netuno, em uma das eliminatórias. Canta sem pistola, pica-mula! Canta sem pistola. Naquela manhã, João saiu cedo com sono, com tudo que tem. Pegou sua vara, sua caixa de pesca e desceu. O sol explodia, os beijos sorriam, eu disse bom dia e ignorou, acelerou. Mas no motor gasolina, não tinha ninguém ajudou, ele disse droga, cadê o Netuno? Me remou com toda vontade, mas foi sem maldade, até a mãe do Netuno, ele xingou. De repente, a sua frente, sua carretilha caiu, junto com óculos rumei, o que fazer? O peixe fugiu. O peixe fugiu, começou a bater chover, gritou, ninguém ouviu, e olha aqui ainda fez friscil. O dia ficou noite, o sol foi pro além, ele precisava de alguém. Foi pegaçadinha, achou um enguia, toda viscosa, morta, diante do seu pé, pé, ele falou, ele gritou, ele escutou. Desiste, hoje não dá fé, que o dia acabou, desiste, hoje não dá fé, que o dia acabou. Desiste, hoje não dá fé, que o dia acabou, desiste, hoje não dá fé, que o dia acabou, desiste, hoje não dá fé. O dia acabou, desiste, hoje não dá fé, que o dia acabou, desiste, hoje não dá fé, que o dia acabou. Desiste, hoje não dá fé, que o dia acabou, desiste, hoje não dá fé, que o dia acabou, desiste, hoje não dá fé. Desiste, hoje não dá fé, que o dia acabou, desiste, hoje não dá fé, que o dia acabou, desiste, hoje não dá fé. Obrigado.